O Brasil avançou no índice de desenvolvimento humano. É o que mostra um relatório divulgado hoje pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. O estudo classifica 187 países, tomando como base três setores. Expectativa de vida, tempo de permanência na escola e renda da população. Do total de países, 20% deles subiram no ranking. O Brasil foi um deles. O relatório de 2014 aponta um crescimento contínuo do índice de desenvolvimento humano do Brasil nos últimos 30 anos. Um aumento de mais de 36% na pontuação nesse período. O país subiu agora uma posição no ranking das Nações Unidas e aparece no 79º lugar. A pontuação foi de 0,744, numa escala que vai de 0 a 1. O IDH reúne dados estatísticos de 187 países sobre educação, saúde e renda da população. O Brasil apresentou avanços nesses três setores, segundo o relatório. O levantamento revela que de 1980 a 2013, a renda do brasileiro aumentou 55,9%. A expectativa de vida também passou de 62,7 anos para 73,9 anos de idade. E a média de tempo de permanência na escola aumentou de 2,6 anos em sala de aula para 7,2 anos. O índice ajuda justamente para entender, né? Onde é que a gente está bem? Onde é que a gente precisa melhorar? O que a gente pode reforçar? A combinação dessas políticas, como tem sido feita entre o Ministério da Educação, o Ministério do Desenvolvimento Social e o Ministério da Saúde, é o grande segredo para que a gente possa avançar cada vez mais nesses indicadores. Então, eu acho que nós estamos satisfeitos com esses dados. E claro que o Brasil precisa trabalhar cada vez mais para melhorar todos os indicadores que estão sendo apresentados agora. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, destaca algumas políticas que ajudaram a elevar o índice no setor. A expectativa média de vida vem aumentando, fundamentalmente porque nós temos diminuído a mortalidade infantil, nós temos diminuído a desnutrição aguda, a desnutrição crônica, nós temos tido tendência de diminuição das doenças crônico-degenerativas e mesmo das chamadas mortes violentas. Políticas de transferência de renda adotadas pelo Brasil para reduzir a desigualdade e combater a pobreza também são citadas no relatório das Nações Unidas como exemplo para outros países. A combinação de políticas públicas de curto e longo prazo, em especial das transferências de renda brasileira, que tem uma especificidade, elas são destacadas se diferenciando das demais políticas de transferência de renda do mundo por três aspectos, por estar condicionada a educação, por estar condicionada a saúde e por ter alta eficiência na sua governança e por isso tem efeitos não só de curto, mas de longo prazo. Todos os anos a gente cresce um pouquinho nesse índice, a gente vem subindo também no ranking dos países. Isso que está significando é que os brasileiros e as brasileiras estão vivendo cada vez mais, estão estudando cada vez mais e também possuem uma renda cada vez maior. Tchau!